Sobre mim é uma promessa, eu nos verarei Nos verarei, nos verarei O meu sermeiro faz mente, se deixei lá Minha casa perfeita, a sua condição Podemos ver a planta dos meus pés, eu nos verarei Sobre mim é uma promessa, eu nos verarei Nos verarei, nos verarei Para a direita, para a esquerda, na minha frente Para a direita, para a esquerda, na minha frente E para a direita, para a direita, na minha frente Dentro do meu passo, o alvo e a sopaio Onde nós vemos, o alvo e a sopaio Por um fogo na tua bênção Me seguirá quando eu vou colocar a minha mão Será a minha entrada, minha saudade De prazerá, mas sobre mim a alma começa Esperarei, eu morarei Eu celeiro só também em ti A minha casa terá sempre De eu puser as plantas no meu pé Sobre mim a alma começa Esperarei, eu morarei Para a direita Olha a direita Para a esquerda Para a minha frente Para a minha frente E para a minha frente E para a minha frente My name is automation today... My name is automation, I will house the world of Jeremiah. Sou a pessoa do chão 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 Sou a pessoa do chão